Salve, pessoal! Tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu venho aqui nesse canal para dar continuidade à série de comentários sobre livros e filmes diversos, também porventura, às vezes, de alguma peça de teatro ou álbum musical, porque é um canal voltado para a cultura, a cultura universal, sobretudo sempre puxando para o lado da literatura, da antropologia, da sociologia e da investigação histórica, como naturalmente teremos hoje, vou falar desse livro brilhante, Caput, do Curzio Malaparte, chamado, o nome original, Kurt Erich Suckert, que era filho de pai alemão e mãe italiana, nascido na Toscana, em Prato, na Toscana, em 1898, já vamos falar desse livro propriamente dito. Mas antes de continuar, eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe, e sempre lembrando que esse meu canal, ele tem uma parceria com o Sebo Só Pepitas. O Sebo Só Pepitas é um sebo de excelência, de dois amigos meus, que eles têm um projeto de mineirar livros raros nos sebos de São Paulo e disponibilizá-los para a venda para todo o território nacional, para todo o Brasil. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da página do Instagram deles, do Só Pepitas. Vale muito a pena vocês conferirem, né? E se vocês falarem que encontraram, caso haja algum interesse, surge algum interesse na compra de algum livro, a página deles através desse canal, do canal da Vivega, vocês ganham 10% de desconto na compra de cada livro. Vale muito a pena, porque os livros, assim como as viagens, as visitas às exposições, a ida ao teatro, ao cinema, são coisas que a gente gasta para ficar mais rico, né? Gasta para enriquecer ainda mais, né? Bom, o Curzi Malaparte, eu tenho um vídeo dele, falando sobre um livro dele chamado Técnicas de Golpes de Estado. Vou deixar na descrição desse vídeo também o link, caso vocês queiram ver esse meu vídeo que eu falo do livro dele, Técnicas de Golpes de Estado. Esse pseudônimo, Malaparte, é um trocadilho com o Bonaparte. Bonaparte seria a parte boa, né? Bonaparte, a parte boa. E Malaparte, a parte má. Então ele faz esse trocadilho com o Malaparte, né? O Curzi Malaparte. Ele foi um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, lutou nas frentes francesas e italianas na Primeira Guerra Mundial, mas na década de 20, ele vai acabar se aproximando do movimento fascista. Dizem que ele participou da marcha sobre Roma, do Mussolini, em 1922. Vocês sabem que o Mussolini chega ao poder em 1922, através da marcha sobre Roma. Os camisas negras marcham sobre a Itália e o Mussolini chega ao poder. E dizem que o Malaparte participou desse evento. Depois ele vai ser embaixador no leste da Europa, durante a Segunda Guerra Mundial, né? E é quando ele escreve esse livro, Kaput. O Kaput é um termo alemão que significa reduzido a frangalhos, né? Praticamente morto ou derrotado. Mas também vem de Kaparot. E Kaparot é um termo hebraico para vítima. Já vamos falar da escolha desse título, porque ele vai narrando as suas experiências no leste da Europa com figuras históricas, personalidades históricas, inclusive, no leste da Europa, que deu origem a esse brilhante livro Kaput, né? Eu tenho outros livros do Curso e o Malaparte aqui, que também são muito parecidos. nessa pegada muito parecida de um romance histórico ou de um diário histórico, né? O Volga nasce na Europa, que ele também fala do Agostin de Foxar. O Agostin de Foxar, que era um embaixador espanhol na Finlândia, né? Tem em um capítulo desse livro que ele menciona o de Foxar. E nesse livro do Volga nasce na Europa, ele faz uma continuação, basicamente, desse livro Kaput, que ele tem contato com o Agostin de Foxar. E eu tenho o A Pele. A Pele que virou filme, inclusive, tem um filme italiano, se não me engano. A Pele, esse livro, conta sobre Nápoles, sobre a Itália, mas principalmente Nápoles, depois da Segunda Guerra Mundial. O país todo destruído, o clima dos bastidores do mundo político e também das pessoas na Itália do pós-guerra, né? Bom, ele escreveu esse livro quando ele estava em Petschianca. Petschianca era um vilarejo na Ucrânia. Em 1941, no contexto da Operação Barbarossa, que foi em 22 de junho de 1941, quando a Alemanha nazista rompe o pacto nazi-soviético, Ribbentrop-Molotov, né? E parte rumo à União Soviética, na invasão da União Soviética. E o curioso é que ele escreve esse livro num kolkos. Kolkos é aquelas propriedades coletivas da União Soviética. A Ucrânia já tinha passado pela coletivização, que foi terrível na época do Stalin, né? Gerando fome, gerando mortes ali no leste da Europa, né? O que foi conhecido como Olodomor, né? E ele vai escrever na propriedade de um antigo mujik. Os mujiks eram os donos de terras. Só que eles não eram latifundiários. Eles tinham apenas minifúndios, né? Mas a propriedade foi coletivizada, e na ideia dos comunistas, a propriedade é um roubo, né? Foi coletivizada pelo Estado. E então esses mujiks acabaram perdendo as suas terras e tudo mais, né? Bom, o livro, ele separa os capítulos com nomes de vários animais. Que seriam os cavalos, os ratos, os cães, os pássaros, as renas e as moscas, né? No primeiro capítulo ele vai falar de uma conversa que ele tem, e aí o legal do curso Maraparte é que ele viveu no leste da Europa, conhecendo várias personalidades históricas. Ele vai falar do príncipe da Suécia, Eugênio, né? E ele vai falando daquela monarquia que viveu sob a invasão fascista, a nazi-fascista da Europa, né? Por exemplo, até na própria Itália, o rei continuou sendo o rei da Itália, o Vitório Emanuel, só que quem governava era o Mussolini. E a mesma coisa aconteceu nos países ocupados do leste da Europa, do leste do norte da Europa também. E muitos daqueles reis, daquelas monarquias, eles tinham aparências de que estavam mortos, né? Cansados, deprimidos, porque embora continuassem sendo reis ou rainhas de seus países, ou príncipes também de seus países, quem governava eram os fascistas. Os fascistas eram autoritários, se voltavam contra o próprio povo, muitas vezes, na repressão. E isso causava um descontentamento muito grande entre os monarcas, né? Esse primeiro capítulo, ele vai ser o capítulo dos cavalos. Ele fala das corridas de cavalos na Suécia, né? Ocupada. Mas ele vai falar também dos cavalos que morriam congelados na frente de combate, né? Tem uma passagem que ele tá falando com um oficial alemão, e eles encontram alguns soldados nas trincheiras, que parece que estão apontando pra algum lugar. Mas quando eles vão verificar, esses soldados estão mortos, né? Bom, esse primeiro capítulo do livro, ele é muito inspirado no Marcel Proust. No Proust, né? Então, se você tem familiaridade com a literatura do Proust, fica muito mais fácil. Ele fala do Gustavo V também, né? Os Gustavos, que eram os monarcas da Suécia, né? E ele vai falar do Príncipe Eugênio, né? E ele fala também do Axelmante. Axelmante, que era um psiquiatra. E esse psiquiatra existiu, de fato. Ele era um psiquiatra que tinha muito contato com a família real sueca, né? E ele era um grande psiquiatra, desenvolveu várias pesquisas na área e tudo mais. O Axelmante, né? Axelmante. E ele falava que os alemães eram um povo doente. Que ele chama de Krankevolk, né? Volk, povo, né? Krankevolk, um povo doente. Porque os alemães louvavam a violência, louvavam a ditadura e tudo mais. E naquela ideia triste da ocupação alemã nos países estrangeiros, nos países do norte. Então, ele chamava os alemães de Krankevolk, né? E aí ele fala da floresta de Oaquil, né? E o Carl Hill, que pintava cavalos como se fossem paisagens, né? Então, esse primeiro capítulo, ele vai falando dos cavalos. O segundo capítulo do livro, ele fala dos ratos. E aí é muito curioso a analogia que ele faz dos ratos. Porque ele vai falar, já não é mais na Suécia, é na Polônia. Ele vai falar do Hans Frank, aquele líder nazista que era o governador da... Que era como se fosse o rei da Polônia, né? Chamavam até de Konig da Polônia, né? Konig, em alemão, é rei, né? E ele vai falando da brutal e terrível indiferença desse burocrata frente ao processo de aniquilação dos judeus, né? E ele faz uma analogia dos ratos sendo como se fossem quase os judeus. Tem uma passagem do livro que um soldado dispara o rifle em um buraco, num muro, né? De um gueto. E ele vai falar do greto de Cracóvia. Mas o mais famoso era o gueto de Varsovia, que teve até o levante do gueto de Varsovia, né? Mas aí o soldado dispara o rifle nesse muro do gueto de Cracóvia. E o próprio Hans Frank pergunta pra esse soldado, o que você tá fazendo? Aí ele fala, estou caçando um rato, né? Como se fossem caçando um rato. E depois ele descobre que quem estava no buraco era um menino, era um garoto, né? Um garoto judeu. Ou seja, na visão dos nazistas, os judeus eram ratos, né? E aí me lembra o Spiegelman, que fez aquele grande Maus, né? Um dia eu vou falar sobre esse quadrinho aqui no canal, onde os gatos eram os nazistas e os ratos eram os judeus, né? Mas uma brilhante analogia também me lembrou muito isso, né? Então, nesse capítulo dos ratos, ele vai falar das conversas nos bastidores que ele teve com o Hans Frank, né? Bom, o livro do primeiro capítulo faz muito referências do livro Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, né? E nesse segundo capítulo dos ratos, ele vai falar do Hans Frank, que era conhecido como Frankreich, a Polônia, né? A Polônia era conhecida como Frankreich. E o Hans Frank, diferente de outros alemães, ele era católico, né? Ele era da Franconia. Franconia, desculpa. Ele era da Franconia. E essa região da Alemanha era uma região iminentemente católica. E ele vai criticar muito os protestantes também e a própria relação do governo nazista com os protestantes e tudo mais, né? Nessa época, ele fala que os judeus foram obrigados a andar com a estrela de Davi no braço, né? Indicando que eles eram judeus e tudo mais. E aí, nas conversas que ele tem junto com o Malaparte, que teria junto com o Hans Frank, ele fala que o Hitler seria uma mulher, não seria um homem, né? Aí o Hans Frank fica espantado, né? E até indaga pra ele, mas como assim o Hitler é uma mulher? Ele é o pai da Alemanha, né? Aí ele fala, não, na verdade ele seria a mãe da Alemanha. Porque quem cuida da forma que, da preocupação que ele tem com o seu povo e o seu país, só uma mãe pode fazer. Um pai jamais poderia fazer, né? E ele puxando a sardinha pro lado do Hitler, né? Dizem muitos biógrafos, ou muitas... Eu já ouvi muitas opiniões quando eu estava lendo sobre esse livro, de que o Curzio Marlaparte nunca deixou de ser fascista, né? Ele seria, basicamente, depois ao longo da sua vida, um anarquista conservador, um anarquista de direita, alguma coisa assim. Mas ele nunca teria sido de esquerda. Embora, na biografia dele, nos seus últimos anos, ele faleceu em 1957, ele acabou se aproximando do maoísmo na China, né? Do maoísmo e do partido comunista italiano. Então, ele deixou o fascismo para ir para a esquerda, né? No comunismo. Só que muitos ainda não compraram essa ideia e continuaram considerando ele um extremista, um fascista. Embora o extremismo dele estava com os fascistas e depois com o extremismo de esquerda também. Então, era um sujeito que não sabia viver moderadamente, né? Ou de uma forma democrática. Ele tinha que estar aliado a alguma ideologia totalitária, né? Bom, ele vai falando que o Hans Frank era o rei da Polônia, praticamente, né? E ele fala de já-se, numa outra altura desse capítulo dos ratos, ele vai falar de já-se, que é uma cidade na Moldávia, né? E aí ele fala também, na descrição do Hans Frank, que ele era um homem culto, um homem que tocava piano, admirava Chopin, Chopin que era polonês, né? E era um homem muito culto, só que era um monstro ao mesmo tempo, né? Era um pai de família que tinha no seu escritório a foto da esposa e dos filhos na sua mesa, mas ele era um homem encarregado, e que vai ser mais tarde, depois desse período, o encarregado da solução final, né? Que matou milhões de judeus nos campos de concentração, né? Então, essa dualidade do homem culto, do homem pai de família e do monstro ao mesmo tempo, que é o que a Hannah Arendt vai observar sobre o julgamento do Adolf Eichmann, né? O Eichmann, o Eichmann, o Eichmann em Jerusalém, onde ela lançou o termo a banalidade do mal, né? Bom, então ele fala, num certo momento, que na Alemanha não haveria mais... Na Alemanha não, desculpa, na Polônia, e também na Alemanha, não haveria mais um só judeu sobre o julgo do nazismo, né? E era uma coisa que o Hans Frank afirmava nesse livro Kaput. Por isso que ele também tem o termo Kaparot, que é o termo... que da onde vem o termo Kaput? Que é de origem hebraica, que significa vítima, né? E ele vai falar nesse livro das vítimas. Embora ele tenha sido um entusiasta do fascismo, ele tem um lado humano, ele tem um lado que dá pra você ver que não tá aliado à ideologia nem nada disso. Mas ele vai ser embaixador da Itália nesses países do leste da Europa. Depois ele vai passar na Moldávia, ele também ficou um tempo perto da frente de Leningrado, né? Onde teve, perto do rio, o Lago Ladoga, né? O Lago Ladoga, que é onde a Divisão Azul lutou, né? E aí ele vai falar... Vai viver o maior cerco da história, né? A Batalha de Leningrado foi o maior cerco da história, onde morreram basicamente quase um milhão de pessoas em apenas uma batalha da Segunda Guerra Mundial. Bom, depois o próximo capítulo vai ser sobre os cães. Ele vai falar sobre os cães. E nesse capítulo sobre os cães, ele vai fazer uma analogia com as suas conversas com Augustin de Foxat, né? Tem um certo momento do livro que ele fala também que ele teve um sonho, quando ele tá na Romênia, se não me engano, se não me engano é Romênia ou Moldávia? E ele tem um sonho em que ele se encontra com o Oswald Mosley. O Oswald Mosley é aquele líder da União Britânica dos Fascistas, né? A British Union of Fascists. E ele vai falando que era um homem muito dado ao culto à masculinidade. Ele era um homem alto e magro, lutava boxe, era pugilista. Era um homem que praticava esgrima também. E a gente sabe que isso é verdade. Ele fazia todas essas coisas mesmo, né? Só que era um sonho que ele teve com... Que ele se encontra com o Mosley. E o Mosley acaba levando um exemplar do seu livro Técnicas de Golpe de Estado. Que foi proibido, inclusive na Itália Fascista, na Alemanha Nazista, esse livro, né? E ele leva um exemplar do Técnicas de Golpe de Estado pro Oswald Mosley, pra uma parte autografar, né? Uma parte autografar o livro que tava nas mãos do Oswald Mosley, né? Muito curioso. Se vocês gostam de personalidades históricas e locais, ele cita muitos locais também, é um livro que tem muita citação. Vocês vão gostar também disso daí. Muitas das citações do livro estão em francês e em alemão. E não tem tradução. Então, o que que eu fiz? Eu fui traduzindo na internet. Fui traduzindo no Google, pra eu poder ter mais ideia. E legal que você vai aprendendo um pouco também dos idiomas alemão e francês, né? Bom, ele vai falar no capítulo dos cães. Ele se encontra com Augustin de Foxa. O Augustin de Foxa, ele foi um embaixador na Finlândia. Nesse momento, ele tá em Helsinki, na Finlândia, né? Vocês sabem que a Finlândia teve uma guerra com a União Soviética. Em 1940, né? O general Marnenheim, né? E o Morte Branca, que era o Simu Haia, o grande sniper finlandês, né? A Finlândia conseguiu barrar o avanço comunista no país e acabou por ser uma espécie de aliada da Alemanha nazista, né? E em Helsinki, na capital, tem a embaixada da Espanha. O Augustin de Foxa era um falangista, tinha ali ligações com a Falange. E ele tava na Finlândia porque ele teria sido expulso de Roma. Antes, ele era embaixador em Roma, na Itália. Mas ele teria feito comentários pejorativos da Eda Ciano. E ele não sabia que a Eda Ciano era filha do Mussolini. Ela era casada com o Conde Ciano, né? Que vai ter um fim trágico porque ele se levantou contra o Mussolini e foi descoberto e foi fuzilado depois, né? Então, ele não sabia que ela era filha do Mussolini. E ele se envolveu numa questão que deu quase um problema diplomático por conta dos comentários que ele fez da filha do Mussolini, né? E ele vai, então, ser realocado na Finlândia. E aí, ele vai falando sobre os cães. E uma coisa curiosa que eu não sabia, na Finlândia, eles fazem luvas dos pelos dos cães, né? E aí, ele fala dos Spaniels, né? O Cocker Spaniel, que eram as melhores luvas porque o pelo era liso, né? Era melhor do que os cães que tinham pelo mais grosso, né? E aí, ele vai falando da insolência da insolência do Augustin de Foxar e as características dos espanhóis. Ele fala muito em morte, né? Ele adora em falar... Ele é meio fúnebre. Ele fala que ele descreve a Espanha como uma terra fúnebre, né? Mas não de fantasmas. E o Augustin de Foxar fala muito de fantasmas, de morte e de fantasmas. E ele conta um episódio de que ele, em Madrid, no contexto da guerra sul-espanhola, havia aberto vários caixões de mortos que viviam... que estavam no cemitério de São Sebastião, se não me engano, em Madrid. E ele vai abrindo esses corpos e ele, inclusive, um desses corpos ele chega a abrir o túmulo do Carlos X, do rei Carlos X, né? E aí ele fala que o verão na Finlândia o sol já não se põe mais. E o Augustin de Foxar vai falar do sol que nunca se põe do Império Espanhol, do Carlos V, né? Carlos V da Alemanha e primeiro da Espanha, né? Que o sol também não se punha. Mas aí é uma outra conotação. Não é porque eles estão no norte da Europa, é porque o Império Espanhol era tão vasto que o sol jamais se punha, né? Bom, e ele fala, então, da devoção pela Virgem, né? Que todos os espanhóis têm. Que o Augustin de Foxar teria também essa grande devoção pela Virgem, la Virgen, né? Pela Virgem e tudo mais. Virgem Maria e tudo mais, né? Bom, e ele fala também da epopeia do Siegfried. O Koparoth, que eu já falei pra vocês que é do hebraico, que significa vítima, né? Então todos seríamos vítima, né? E é o momento que o Siegfried se acha perto da morte. O Siegfried é aquele herói alemão, né? Da mitologia, da cultura dos países do morte, né? A epopeia do Siegfried. Que também, se eu não me engano, é retratado até pelo Richard Wagner, né? Tem a cavalgada das Valkírias. Mas também fala da heróica participação do Siegfried também, né? Ele fala dos Hohenzollern também. Os Hohenzollern, que era a família real alemã do Kaiser Wilhelm II, né? O Guilherme II, né? E aí ele vai falar, no capítulo dos cães, de uma prática que os soviéticos tinham na Segunda Guerra Mundial, que era terrível. Eles armavam, colocavam bombas nos cães, armavam os cães de bombas pros cães correrem e se explodirem nos tanques, nos panzers, nos tanques alemães, né? Então os russos armavam os cães de bombas e matavam vários cães morreram se explodindo contra o inimigo na frente de combate, né? Era uma prática terrível e tudo mais. E já falando em cães, ele fala também do cachorro Spin, a história do Spin, que é quando ele estava no meio do bombardeio de Belgrado, Belgrado, na antiga Iugoslávia, né? Tinha um cão chamado Spin, que era um cão do ministro da Itália, que era o Mamelli. O Mamelli era o ministro da Itália e esse cão, ele era um cão que gostava muito de caçar. E todas as vezes que o Mamelli pegava a espingarda, o cão ficava empolgado e feliz que ele ia poder ir caçar nos bosques e tudo mais. Só que no contexto do bombardeio que teve em Belgrado, o cão se amedrontou, ficou com medo. Ele falou que o cão tremia e ficou até meio doente, não comia de medo das bombas e tudo mais. E o ministro da Itália ficou preocupado e todos viram que aquele cão estava totalmente perturbado e tudo mais. Mas depois, passado um tempo dos bombardeios e tudo mais, ele falou, vou recuperar a sanidade do meu cão. E ele leva, então, já passado o período do bombardeio, o cão para caçar por sua espingarda e quando ele dispara o primeiro tiro de espingarda, o spin, que é o cão dele, fica todo feliz e animado e começa a banar o rabo, começa a ficar todo feliz. Então, o cão foi curado pelo tiro da espingarda, o barulho do tiro da espingarda, que fez remeter ao cão o seu passado de glória, de caça com o seu dono e tudo mais. Então, o cão vai lá e fica todo feliz e todo empolgado. Bom, ele vai falar também de uma coisa terrível que aconteceu no contexto de quando ele está na Croácia. Ele vai ficar um tempo em alguns países da antiga Iugoslávia e na Croácia ele tem uma conversa com o Ante Pavelic. O Ante Pavelic, que era um líder croata que era fascista, que colaborava com os nazistas e era um líder fascista. E aí, nessa conversa com o Ante Pavelic, que é a parte mais famosa desse livro, do Caput, ele vai encontrar uma cesta que o Pavelic falava se ele gostava de ostras. Você gosta de ostras? Ele encontra uma cesta que parecia que tinha várias ostras. Mas, na verdade, ele vai descobrir depois que aquele objeto, que aquelas esferas melequentas, aquelas esferas úmidas que pareciam ostras, eram olhos humanos. Era uma cesta de olhos humanos. De olhos, né? Uma cesta de olhos humanos. Eram olhos humanos. E aí ele ficou espantado de ver vários olhos das pessoas numa cesta, uma coisa terrível para você ver a repressão que tinha contra os inimigos e tudo mais. Ele está em Zagreb, na Croácia. Essa cesta de ostras é a parte mais famosa do livro. O Pavelic, ele morou na Argentina depois da Segunda Guerra Mundial, e ele sofreu um atentado quando ele esteve na Argentina, mas ele faleceu, ele sobreviveu ao atentado, e ele morreu em Madri, na Espanha. Madri e tanto a Argentina, Buenos Aires, e a Espanha, receberam muitos líderes fascistas que se exilaram nesses países por conta do Perón, na Argentina, e do Francisco Franco, regime do Franco, na Espanha. Então eles receberam várias, deram guaridas para vários líderes fascistas. O partido fascista da Croácia era conhecido como Ustasi, a Ustasi. E aí teve um outro fascista croata que foi morto pelos agentes do Tito, o imperador Brós Tito, o Tito da Iugoslávia, que foi o Vgenoslav Luburik, desculpa, Vgenoslav Luburik. E ele foi morto pelos agentes do Tito, e o Munoz Grandes, que era o general da Divisão Azul, ele se encarregou do processo de exílio na Espanha do Antipavelik. Bom, e para terminar, então, no último capítulo, é o capítulo das moscas, e essa analogia das moscas é muito curiosa, porque eu até separei uma parte para falar para vocês aqui. No capítulo final sobre as moscas, ele fala que não há mais uma só mosca em Milão. Está falando da Itália, em Milão, né? Nenhuma só. Matamos-las todas as moscas. É higiênico. Evitam-se infecções. as doenças. Há três anos que fazemos guerras contra as moscas. E as moscas venceram, né? Então, você pode fazer uma analogia das moscas que são as tropas dos países ocupados, tudo mais, né? E o Curzio Malaparte faz brilhantemente essa analogia, né? Bom, eu recomendo os outros livros dele também, o Apele e o Volga nascem na Europa. Vocês sabem que o Volga é aquele rio que cruza, inclusive, Volgogrado, que era a antiga Stalingrado, onde teve a batalha mais famosa da Segunda Guerra Mundial, A Stalingrado, né? E é muito curioso, então, esse livro Kaput, que significa reduzido a frangalhos. É uma expressão alemã pra designar algo que está acabado, que está reduzido a frangalhos, né? Então, fica aqui minha dica do brilhante livro Kaput, lançado nos anos 40, né? E os outros livros do Curzio Malaparte também, né? Que faleceu em 1947 se aproximando muito dos ideais de esquerda, né? Ele abandonou o fascismo, ele que participou da marcha sobre Roma, né? para se aproximar às ideias da esquerda socialista, né? Então, eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe esse vídeo pra aquela amiga ou amigo que gosta dos livros do Malaparte ou que já leram Kaput ou que se interessam por literatura e cultura universal. Vamos sempre promover a cultura universal. Valeu, gente! Grande abraço! E aí E aí E aí Obrigado.